Ok, todo mundo voltando aí, beleza. Engraçado, né, gente? A gente nunca imaginava que a gente fosse ficar nesse meio, mexendo com as coisas dessa forma. Hoje a gente já tá indo rapidinho, né? No começo eu lembro, tinha gente que não conseguia entrar no segundo link. Agora, sai e volta rapidinho. Oi! A aula acaba 11h10, né? Sim. 11h05, que a gente pode mostrar uma coisa pra você? Vou fazer de tudo pra dar tempo pra vocês mostrar o que vocês querem mostrar, tá bom? Tá bom. Tá? Vou agilizar aqui pra dar tempo. Bom, vamos lá, então. Estão conseguindo fazer o exercício 2? Ele é mais difícil, um pouquinho mais difícil, né? Vou dar uma ajuda aí pra vocês na letra A. Tá bom? Então, vamos lá. Eu já fiz a letra A. Eu posso falar? Fala pra nós como é que você fez. Neymar is good a person. Não. Lembra, como é uma pergunta, o is, que é o verbo, ele tem que vir onde? Primeiro? Ele tem que vir da frase. O verbo sempre tem que ser a primeira palavrinha da frase, porque é uma pergunta. Não pode falar o meu? Pode. Fala. Is Neymar a good play soccer? Is Neymar a good... Você errou uma coisinha, não é a good play soccer. É o contrário. Soccer player. É só trocar o player com o soccer aí. Soccer player. Ok, professor. Professor, pode falar o meu? Pode, claro. Neymar, is, soccer, play, go. Aqui, posso falar o meu também? Calma aí, pode. Mas peraí, deixa eu explicar pra Maria Fernanda. Maria Fernanda é o que eu expliquei pro Lucas. Primeiro, tem que olhar o quê? O verbo. Quem é o verbo nessas palavras aí? O verbo é o is. Is. Tem que ir em primeiro lugar na frase. Essa é a primeira coisa da frase é a palavrinha is. Ele é o verbo. Como aí nessa frase nós não temos pronome e sim o nome, aí eu venho com o nome. Quem que é o nome? Neymar. Então vai ficar is Neymar. Tá. Is Neymar. O que que o Neymar é? O Neymar, ele é o quê? Um bom jogador de futebol. Então vai colocar Neymar is. Como é que eu coloco um? É uma letrinha só. Neymar is Neymar a. Ele é um o quê? O que que ele é um o quê? Bom jogador. Bom. Ele é bom. Então como é que é bom em inglês? Good. Good. Ele é bom o quê? Jogador de futebol. Então como é que é futebol? Soccer. Jogador. Então good. Soccer. Player. E o ponto de interrogação? Soccer. Neymar. Good soccer player. Isso. Neymar. Good soccer player. Vou pôr a resposta aí na tela. Tinha alguém que queria me falar? Quem era? O Igor. Então fala aí, Igor. Eu te posso falar a letra B? Daqui um pouquinho eu deixo, tá? Então... É o Igor que vai falar a letra B? É. Então tá bom. Então eu vou colocar a resposta aí na tela. Letra A. A resposta da letra A tá aí pra vocês. Ó. Is Neymar a good soccer player? Neymar é um bom jogador de futebol? Bom. A resposta é desse jeitinho. Tem que ser. Mas o senhor não falou que tinha que começar com is? Ó o is aqui. Sim, mas o senhor falou que tinha que começar com is. Não podia ser com Neymar. Mas ó o is aqui, meu anjo. Olha ele aqui. Is Neymar a good soccer player? Ó o is aqui. Bem aqui. Entendeu? Ah, agora entendi. Porque em inglês eles escrevem ao contrário, né? Sim. Igor, pode falar a letra B pra nós. Eu não sei ler muito bem inglês. Mas eu acho que você quer. Você consegue. Vai lá. What are you, student good? Antes eu falei tudo errado, então... Não, mas tá bom. Eu entendi. Eu consegui entender. Você só trocou aí. Quando ele dizia student good, é good student. É, é o contrário. Não é student good. É good student. Então a letra B vai ficar assim. Are you a good student? Are you a good student? Are, que é o verbo. You, que é o pronome. Good, é a... O A, que é o artigo 1. Good, o adjetivo. Student, o substantivo. E a letra C? Alguém quer dizer a letra C? Eu não fiz ainda. Eu ainda não fiz ela. Eu não sei se o meu tá certo. Eu posso falar? Pode. Is Leonardo DiCaprio a good actor? Arrebentou, garoto. É isso mesmo? Resposta da letra C? Is Leonardo DiCaprio a good actor? Leonardo DiCaprio é um bom ator. Ou melhor, é uma pergunta, né? Leonardo DiCaprio é um bom ator? E a letra B, a pergunta é. Você é um bom aluno? Ou você é um bom estudante? Eu sou. E eu percebi que é mesmo. Sim. O que significa? Is Katy Perry you favoritina? Eu falei. Katy Perry é sua cantora favorita? Com certeza. Ela é uma cantora favoritina. Tá fazendo uma pergunta. É, ela é uma cantora. Ela é bonita. Ela canta bem, né? Ela é perfeita. Hã? É, mas também não chegou. Ela é perfeita. Eu não estou falando dela. Então, vamos lá. Eu também gosto muito da Katy Perry. Eu acho legal. Vamos seguir aí? Ó, esse Little Citizen, ele vai ser pra casa. Então, eu vou explicar ele depois, ok? Vamos seguindo com a tarefa de classe. Vamos lá. Página 86. Literary Times. Porque nós temos uma tirinha. Nós vamos ler essa tirinha aí. Professor? Oi. A gente vai fazer a 3 páginas, só até 86? Aqui, em sala, é só até 86. Aí, depois eu vou explicar de casa e aí termina. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos ler. Eu vou ler aqui. Ó, eu quero que vocês leiam comigo isso aqui. Essa tirinha. Então, vamos lá. Want to go fishing? Want to go fishing? Sure. 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 Is one. Tishing. One. Sport. Sport. I really like. I really like. I can't see why. I can't see why. It's so. It's so. Contemplative. Contemplative. There's another one. There's another one. Bom, vou traduzir pra vocês o que que se passou nessa tirinha. Vocês conhecem esses personagens aí? Mais ou menos. Esse personagem é Calvin e Harold, tá? Eu imagino que o Calvin é o menininho. Harold é o tirinho. Então, vamos lá. O menininho disse pro bichinho. Quero ir pescar? O bichinho respondeu. Claro. Aí, o menininho falou. Pescaria é um esporte de que eu realmente gosto. Aí, o bichinho virou e falou assim. Posso ver. Por quê? Então, o contemplativo. Aí, o menininho pendurado no anzol com um porrete na mão. Batendo na água. Ah, ô. Né? Ou seja, ele fez uma forma. A forma dele, parece que é bem estranha, né? Estranha. 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 Aterente. Bem estranha. No vocabulary, pra gente entender um pouquinho dessas palavras novas. Repete comigo aí. Ou repete comigo, não. Eu vou perguntar, vocês vão me falar. Como é que eu falo contemplativo? Contemplativo. 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 Como é que eu falo realmente? Real. 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 Como é que eu falo outro? Another. 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 Como é que eu falo claro, com certeza? Claro, com certeza. Claro, com certeza. Sure. 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 E como que eu falo posso, consigo, que vem do verbo poder, de conseguir fazer alguma coisa? Can. 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 Bem fácil. Então, já que vocês descobriram isso aí, vamos pro exercício número um. What does Calvin invite Harold to do? Draw a list. Para que Calvin convida Harold? Harold. Harold. O Calvin convida o Harold para fazer o quê? Você vai desenhar isso. Pescar. Não tem necessidade, galera, de desenhar os personagens. Basta desenhar a intenção. Então, por exemplo, eu sou péssimo desenhista. Então, eu vou desenhar o quê aqui? Vou desenhar uma vara de pescar. Com a linha na minha vara aqui. Com a linha amarelinha. Com a linha amarelinha aqui. O que mais que eu vou desenhar aqui? Ah, vocês estão pescando, eles estão na água. Vou fazer uma água aqui. Aqui é o rio. É certo que você vai me desenhar? Desenhar isso. O que mais que eu vou desenhar? Vou desenhar aqui o peixinho. O tio falou que eu pescaria lá na sácara do meu tio, onde eu fui esse ano de semana. Lá tinha uma represa. Lá podia pescar. E eu pesquei no meu tio. É, eu vim com seus tatos. Mas é só isso pra desenhar, tio? Alguém pescando? A pescaria mesmo? Sim. Fazer alguma coisa. Por isso, tio? Vou fazer a vara voando. Eu pesco. É uma obra abstrata? Aqui. É uma obra abstrata que você vai desenhar? Se vocês olharem o meu desenho, vocês vão pensar o quê? O que é que eu vou fazer? É pescar. Pescar. Só porque eu sou um pôr. Entendeu? Significa o quê que o Calvin convidou ela a fazer. Eu adoro. Entendeu? Isso aqui eu fiz só pra dar uma ideia. Não tem necessidade de ser igual. Oi, tio. O meu... Eu simplesmente amei o meu. Eu nunca gostei dos meus desenhos. Dessa vez, eu gostei, tio. Arrasou, então. Mostra comigo. Deixa eu ver. Ficou tão bonitinho que eu até amei o meu desenho. Aqui, ó. Ó! Ficou bom. Tem que ser de abanquinhas, velho. Ó! Eu não sei. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu amei, tio. Eu amei. Mas vamos lá, se eu não dá tempo, ó. Se demorar ainda essa parte desse desenho aí, não dá tempo do coleguinha mostrar o que quer mostrar pra mim e pra gente depois. É, não. Eu acho que é a Nicole e a Maria Fernandena e a Julia. Eu não quero não. Vai, vai. Então, vamos lá. Eu vou falar que eu odiei o meu. Isso aí. Eu vou falar... Que tá conversando, não dá tempo. Eu vou falar que eu odiei o meu só pra mostrar. Porque meus 30 voando aqui. Peixe voador. Peixe voador. Nossa, Luna. Ó, tá quase acabando o nosso tempo. Alguém tá com um cachorro bravo. Quem é que tá com um cachorro bravo? É a minha cachorra, sim. É a minha cachorra, ok? Professor, ensina a tarefa de casa logo. Calma, ainda tem duas questões aí dessa parte pra poder ensinar a tarefa de casa. Bora lá? Depois vocês continuam esse desenho aí, tá bom? Porque eu tô com medo de não dar tempo. Questão número 2 da página. Does Calvin... Does Calvin like fishing? Calvin gosta de pescar? Letra A. No, he doesn't like. Letra B. Yes, he likes it. Yes, 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 yes. Então, a resposta é a letra B. Yes, he likes it. What is the humor in the comic strip? Qual é o humor na tirinha? Letra A. Calvin fishes in a different way. Calvin fishes like everybody else. Traduz, por favor. Não, vou traduzir. Letra A. Calvin pesca de maneira diferente. Letra B. Calvin pesca como todo mundo. Calvin pesca de maneira diferente. Isso é a forma do humor dessa tirinha. Mostrar que o Calvin pesca é diferente. Bem diferente. Totalmente agressivo. Tadinho dos peixinhos. Leva por... Nós só pegamos assim, jogamos a margem, gente. Não tem cinco. Pois é. Aparecendo da idade da câmera. Vou começar, então, a explicar, galera, pra vocês. Então, volta aí pra mim na página 85. Que é o... O Homework. Página 85. Little City. Marcos. Oi. Falta quantos minutos pra acabar a aula? Tá faltando... Treze. Doze. Doze. Então, vamos lá. Ó. Vou ler pra vocês, meu cítiziano aí. It's important to do laser activities to improve our quality of life. Check out a few reasons why it is important to do laser activities. They reduce stress. They improve quality of life. They build relationships and friendship. They are fun. Ok. Vou traduzir isso aí pra vocês. É importante praticar atividades de lazer para melhorar nossa qualidade de vida. Veja algumas razões pelas quais é importante fazer atividade de lazer. Primeiro, reduzem o estresse. Segundo, melhoram a qualidade de vida. Terceiro, constrói relacionamentos e amizades. E quarto, estão divertidos. É importante, crianças, vocês fazerem, terem o momento de lazer de vocês, tá? Todos têm que fazer isso aí. Não é só estudar, estudar, estudar. Ou trabalhar, trabalhar. Inclusive, os adultos também precisam desse momento de lazer. A pergunta é, da atividade é a seguinte. O que as atividades de lazer significam pra você? Qual é a sua importância? Então, você não vai desenhar pra mim aí o que você faz. Não é isso que eu quero. Eu quero desenhar qual a importância dessa atividade. O que ela faz pra você. Como você se sente ao fazer uma atividade de lazer. Quando você possui uma atividade de lazer, você se sente bem? Feliz? Você constrói novas amizades? Você... Entendeu? É isso que eu quero que você faça. Isso é para a casa. Não é agora, não. Tá bom? Professor... Oi. Por exemplo, eu assisti filme. Aí você me dá um lazer pra mim. Aí eu vou desenhar eu alegre com um filme, alguma coisa assim. Quando você assiste filme, como é que você se sente? Feliz. Então, você vai desenhar que você fica feliz. É isso. É isso mesmo. Tá bom? Feliz. Então, agora a outra tarefa de casa é a página 98. A página 98 é exercício 4. Isso aqui é a revisão da unidade 3. O que é isso? Find out and complete the crossword puzzle. O que é isso? Descubra e complete o diagrama de palavras. Então, a primeira coisa que você vai fazer é escrever o nome de cada meio de transporte em inglês. Depois que você escreveu todos eles aqui, você vai jogar na palavrinha cruzada aqui embaixo. Vai escrever duas vezes a mesma coisa, só que tudo no lugar correto. Tá bom? Entenderam? Essa atividade é uma revisão da unidade 3. Você vai encontrar esses meios de transporte lá na página... 37, 38. 40. 40 também deve ter. Ok? Bom, turminha, então é o seguinte. Nós terminamos nosso encontro por aqui. Alguém parece que falou que queria mostrar alguma coisa. Deixa eu minimizar isso aqui. Professor, rapidão. Espera aí. Pode mostrar, tio? Calma que eu vou fechar aqui para poder ver. Não conseguiu ver, não. Espera aí. O negócio quer sair, gente. Ah, também está apertando. Quem que vai mostrar? Pronto, agora pode mostrar. Quem que vai mostrar? Faça. Calma aí. Quer fazer uma pergunta? Eu, Bárbara? Faça, Bárbara. Então, as tarefas que vai ficar para a gente fazer é a página da 83, a número 2 e a página 85. Ó, essa página 83, ela é uma página que vocês vão fazer se vocês conseguirem ter alguém para responder para vocês. Então, ela não é nem tanto obrigada. A página mesmo para a casa é 85 e 98. Tá, Bárbara? Agora, se você achar alguém para responder as suas perguntas, pode fazer 83 também. Marcos, eu, o Igor e a Maria Fernanda, a gente meio que queria fazer uma surpresa para o senhor em comemoração no dia dos professores. Ah, então pode fazer. Então... Eu vou mostrar o meu. Que legal, que lindo. Obrigado, Igor. Adorei. Que bom, Maria Fernanda. Obrigado. Happy Teacher's Day. Eu sou brasileira, hein? Eu escrevo em português. Peraí, vou segurar a câmera, peraí. Não, amei, amei. Obrigado pela surpresa, viu? Nossa, que lindo, que lindo. Obrigadão. Muito obrigado. Ó, vamos ver. Vamos fazer o seguinte, eles vão juntar isso aí, nas próximas atividades de folha, eles vão mandar para mim que eu vou colocar tudo junto, ok? Eu quero ver aqui em casa. Tá bom? Tá bom. Então não jogue fora, manda para mim depois. Eu vou fazer o seguinte, vocês podem mandar também dentro do livro. No dia que eu for recolher o livro, coloca dentro do livro e eu recebo. Tá bom? Obrigado, fico muito feliz. Obrigado pelo carrinho. Tá? E desejo a vocês que se cuidem, viu? E até quarta-feira que vem. Tá bom? Até. Então, um grande abraço a vocês e muito obrigado de novo. Beijão para todos. Bye, bye. Tchau, tia. Tchau. 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 Tchau.